E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, eu cheguei aqui e estou no primeiro e estou Fast Nerd. Primeiro, olha só que satisfação poder estar no evento que está inaugurando dentro da cidade toda uma vertente. E por que nós viemos para cá? Para mostrar o mundo dos quadrinhos, o mundo dos colecionáveis e como diz um pessoal que acompanha o canal aí, Pô Ferrez, eu só viajo quando você viaja. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do cotidiano, tá bom? Vem comigo. Ah, caramba, eu gosto do cotidiano. Ah, caramba. Não aceitamos devoluções. Não, não, eu vim para devolver. Mas que coisa linda. Muito obrigado. Quando volta, sempre isso. Não, 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 não. Não, não. Obrigado. 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 Estamos aqui, Tuco. Olha o que eu também aqui. Franco de Rosa. Patrimônio não bombado no território nacional. Qual a honra. Meu parceiro na primeira história em quadrinhos dele. Com muita... Fiz a pressa. Com muita pressão. Com muita pressão também. Saiu legal, Gibi. Muita coisa boa na barraca dele. Eu vou levar um pouco de cada coisa. O meu gráfico dos anos 80. Isso aqui. Isso aqui. Olha. Estamos com o Fernando também. Estamos com o Nando também. Fernando Tepo. Pegando o Gibi. O primeiro Gibi aqui, o Ferreira. O primeiro que você vai ver na minha vida. Vou abrir aqui. Brado Retumbante. É difícil falar, até hoje estou decorando o nome Brado Retumbante. Mais que nem o Guida Monza. Ele fala, está bradando. Está bradando. Está bradando. Esse aqui é o roteirista do Bradley. Um casal que quase separou. Um casal. Que é igual que a gente fala assim. A gente sobreviveu a construção do Gibi. Sobrevivem a família, qualquer coisa. O casamento está forte. Ótimo. do Gamaic. Gamaic. Você é do Guida? Estou com o Gabi. Estou com o Gabi. Não está com o Gabi. Então, toma fogazinho. Tá montado. Tá montado. Tá montado. Tá montado. Tá montado. Tá montado. Obrigado, hein? Obrigado você, hein? Muito obrigado E o roteirista do lado Espera a minha vez Espera a sua Olha, isso é pau Deixa eu pegar Deixa eu pegar E aí tem um personagem lá com a minha linha Um menino e tal Que cresce, vai embora E aí a gente não cura E aí E aí E aí Aí Rodolfo Rodolfo Eu sou de Salto Trabalho aqui também Salto, mano, eu tenho gente de Salto Do Admin lá, hein? Tem Galera do Red Tem, não tem? Os mais bonedão da Sul Eu não tenho Inclusive, não Eu estava aqui hoje Na campanha de um parceiro E foi trapo de feliz Olha lá Olha lá Porque Isso aí Não acha melhor E aí a galera aqui Um porto limpo Que a gente tem lá em Salto E sexta-feira que vem A gente vai discutir o Capão Mercado Vai discutir o Capão Mercado? Descute o exercício, cara Salto é o lugar que eu gosto Quero tirar uma conta com você Espero que vocês tenham gostado Dos artistas Das pessoas que eu conversei um pouquinho Conheci É pra isso que a gente está fazendo o vídeo Tá ligado? Pra vocês terem acesso a esse tipo de obra Como eu sempre digo aí A gente tem que realçar a importância Dos artistas nacionais Sejam em eventos Que tenham Um pessoal de quadrinhos De colecionáveis É muito importante A gente realçar nessa história Hoje Eu convivi com um monte de gente legal Espero que você tenha gostado do rolê, rapa Que você tenha gostado do rolê, rapa